Projeto Audiobook ou Livro Falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Artigo 37 Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e às instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Vinícius Freneda